Vou defender sempre a verdade, se um deles pisar na bola, vão tomar pedrada aqui sim, nós vamos criticar à vontade, porque nós temos liberdade pra isso. Então, só de ver os deputados aqui cuidando da Baixada Fluminense, eu fico imaginando o tanto de lágrima que meu pai, falecido, não teria hoje de imaginar que alguém está olhando pra Baixada Fluminense. Meu pai de Nova Iguaçu, hoje é orgulhosíssimo de ver deputados preocupados com a Baixada. Mas tá lá no céu, né, intercedendo por nós, pensando em nós. Eu tenho certeza que ele estaria muito feliz aqui agora, né, de ver o Rio de Janeiro sendo representado, de coração. Sem dúvida. Eu só queria acrescentar...